Fala galera, aqui é Serling de Super 7 mais vídeo. Galera, estamos aqui no Gorda Borra 2, exatamente, da onde paramos no vídeo anterior. Então galera, vamos continuar aqui com a nossa série, né? E se vocês perceberam, no vídeo passado eu fiz umas mudanças aí no título do vídeo e também no... Não era, no que mesmo? Na descrição do vídeo, tem uns negócios lá, tá? E vamos então, né? Após o vídeo passado que nós conseguimos sair do inferno do Hades e também a gente conheceu aquela Gaia que vai nos ajudar a matar os exos. Mas então, bora entrar aqui no Pegasus para nós continuarmos e vamos voar agora. Seus, Olympus, e a lei que trouxe o seu poder. Opa! Então, como vocês viram aí, a Gaia disse... A Gaia disse... Então, a Gaia disse aí que nós precisamos viajar através do tempo com as irmãs do destino para nós voltarmos aonde Zeus traiu a gente, né galera? Então, agora estamos aqui no Pegasus e agora vamos destruir essas coisas aqui. Que... Quebrei uma... Quebrei uma... Não, matei uma... Toma... Toma... Opa, opa... Os caras estão jogando aqui. Ai Morre meu filho, morre Morre, morre Morre Toma, toma, toma Toma, toma, morre, morre Essa águia aqui tá difícil pra morrer Opa, opa, eu tenho um negócio ali que não Aê, consegui Chegou um bicho aí Agora estamos indo em velocidade total Agora precisamos nos esquivar disso Ai, me atingiu Agora não dá Ai, 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 ai Bom, entramos aqui no Life of the Titan Pô, sai, 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 sai Vai, sai, sai Vai, sai, sai, as armas estão aqui Mas o que que é isso É um Oh, parece que é um Titan também Oh Caramba Opa, as armas ali Toma Ai, 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 os cachorros Relaxa galera, esses daí só são os cachorros latinos Não se importa que isso daí não tá Ai, ai, ai Pronto, vou mesmo Opa Então galera É como eu estava falando aqui, né Agora pra A gente precisa de uma A gente precisa passar isso daqui Só que a gente não tem força o suficiente, né Pra pegar o Pegasus Então Vamos ter que encontrar outra coisa pra Pra pegar pra ele Relaxa, que eu vou falar É que o dele é só Os cachorros latinos daqui, tá Então Vamos embora aqui, né No vídeo Opa O Jesus pensava que eu ia cair Opa Gorgon Lion Agora aqui dá Aqui dá pra passar Só que do outro ali não dá Agora tá mostrando aqui como é que desce Só aqui, ó Vamos lá Ai, 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 ai Au Ok Vai acabar com esses caras Caramba, tá chegando muita gente Caramba Com o triângulo É Mata todo mundo Aqui, ó O giro que ele dá Ué Meu filho Ué Ah, finalmente pensava que tinha bugado aqui Agora dá um save aqui Opa Já deu mil orbs Como você sabe, galera Pra quem não sabe É Toda No Buja Foco Não tá toda vez Toda vez É Só um orbe Só Quer dizer Um orbe não É mil orbes Eu já uco uma Um É Dou upgrade aqui Uma arma Que eu já dei Só ela precisa de 1626 É que assim eu acho mais fácil Então bora Ah, mano O minotauro tá aqui Faz sempre que eu não te vejo Agora Eu vou é querer vingança contra você Aí eu consegui Não, não precisa não Bora Isso Ver esse negócio aí Vou pegar mais orbe aqui Ó Ah, e agora? Opa, é aqui Aquele negócio ali é só pra botar Eu já tinha que eu encher O que é estábulo Dadan, dadan Tá carregando Uou Olha aquilo dali, galera Aquilo dali Ih, fechou aí Aquilo dali Vocês vão ver o que é Oh, é Soon E aí E aí Oi Oi, hi E aí Oi, oi Ei Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Agora sim. Alô. Ok. Ok, estamos passando aí, né? E demora. Tem ruim pra lá? Ih, parece que não tem. Ah, já fez 5609 out. Bora aqui. Agora vamos ver o que é essa coisa aí. Ah, 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 ah. Ah, ah. God of war! You live! I no longer walk with the gods. Who has placed you in this torment? Zeus. Seus, o meu único crime foi ajudar a gente. Quando eu tomo os fogos de Olympus para os mortais, Seus considerou-o uma perda. Como um descanso, ele me fez mortal e me condenou para ser salvagamente consumido todos os dias por esta perda. E aí, com o descanso da noite, eu me descanso. Quanto tempo eu estive aqui? Quanto tempo eu sofro essa perda? Eu realmente não sei. Por favor, o Espírito de Sparta, me descanso da minha vida. Ó, aqui apareceu esse tiozão aí, querendo para que a gente liberta a sede. Então deixa eu libertar aí, você tiozão. Uou! É, ele caiu. Então, como ele disse, né, que Zeus fez isso daí com ele, por causa que ele pegou o fogo de Olympus para a humanidade, uma coisa assim, né. E agora, é, a gente não consegue alcançar ele dali, tá, galera? Então a gente vai ter que ir por outro caminho agora. Então, vamos ir para cá. E ali é o nosso objetivo, ó. Não dá para ir para lá? Não dá para ir para lá? Opa. Ah, tem o que é o que é? Ow, ow, ow. Uau, uau, caramba, espera! Opa, mais orbes aqui! Ainda está muito curto o vídeo, então vamos continuar! Uau, uau, opa, apitou aqui meu relógio, é por causa que quando dá uma hora certinho ele apita assim mesmo! Uau! Aê! Toma! 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 Quebrou um negócio ali sem querer Agora vamos acabar com ela Do jeito antigo mesmo Oh porcaria De novo Bora tentar mais uma vez Se não der vou ter que Pera aí não valeu Pera aí galera Paciência Ai 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 Vamos impedirificar Vamos impedirificar Agora vocês vão ver Ah tia Para de fazer isso Ai 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 Eles preservaram ali a arpa Vai acabar com ela sim Maluco Vai 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 Ae Olha só falta tu Tem que acertar Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar Eu tenho que acertar Aí Opa, já deu aqui Meu morte Pronto, só mais 347 Para irmos ao label 2 Da Athenus Blades É a Athenus Blades, tá galera, não Blades of Cause é diferente Pegar aqui vida, né Que eu tô precisando E Orp aqui Ok, agora bora Dar um 6 Pronto galera Infelizmente esse negócio vai ficando Para o próximo vídeo Por causa que já deu Ah, já deu 21 minutos Aqui no meu dia Aqui, né galera E é E Olha só que coisa ruim Semana que vem Eu tô gravando isso aqui na sexta-feira Semana que vem Que é a segunda Vai ter prova, galera Não sei se vai ter prova Segunda, três, quatro Quatro, sexta Mas vai ter prova E aí eu vou ver Quando que vai dar para gravar Mas demora um pouco Só vou falar isso, tá E vou continuar com a mesma coisa do canal Aquele O negócio da descrição lá O título Eu já mudei lá E tá tudo completo mesmo E galera Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Galera Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Tchau